Ola gente tudo bem, com esse novo vídeo aqui em Tudigabra Eu estou aqui com vocês e com esse vídeo aqui de Corby, Superstar E hoje a noite a gente vai jogar Dina Blank Vamos aqui ver o que que é Não, vamos ver não Vamos aqui Dina, Dina Slide Vamos ver o que que é né Já que eu não conheço os jogos ai, eu não joguei nenhum Bom, parece o joguinho mais top Pegar cut Cortar a fura é fatal Apaga o pai, vai cut cut E ai sim, vamos lá Fura é fatal, cura é fatal, cura é fatal Cura é fatal Fura é fatal, cura é fatal Fura é fatal isso Fura é a� Fura é fatal Nossa, que top! Vamos ver o que temos aqui! Fúria fatal! 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 eu só abaixava aqui um pouquinho vou entrar aqui de novo que eu saí de cá e vamos lá eu vou entrar aqui e e este outro solo e aí e aí vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí que eu vou lá com a gente que faz isso não É que a gente vai ficar um boss pelo jeito, né? Isso! Boa! Vamos entrar? Bom gente! Bom gente! Então a gente passou a primeira fase! It! Espero que vocês tenham gostado! E até o próximo episódio de Kirby! Seja que vocês tenham gostado! E até a próxima! Fui!